Nossos altares inúteis são, mas o altar perfeito é a cruz. Nos nossos templos imperfeição, mas nosso templo agora é Jesus. Os anjos louvam-te em multidão, louvor perfeito, perfeita voz, mas tu inclinas teu coração ao aleluia que vem de nós. Então, aleluia, 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 cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Mas para se fazer conhecer, ele que veio se humilhar. Oh, então, aleluia, 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 aleluia. Cantai, aleluia, aleluia, aleluia. Anjos, aleluia, aleluia, aleluia. Santos, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, o Senhor, todo o céu te renderá louvor. Jesus Cristo, o Senhor, todo o céu te renderá louvor. Jesus Cristo, o Senhor, todo o céu te renderá louvor. Tua glória a todos vão contemplar naquele dia em que has de vir. Mas nós não temos que esperar, pois Tua presença está aqui, aqui, aqui. Oh, Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, Pai, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nós descansamos em Ti com todo o céu e juntamos nossas vozes para Te adorar.